Passamos a apresentar Diocese em Evangelização Quantas vezes perdoaram o meu irmão a plenitude e a totalidade da nossa vida? E em seguida Jesus então narra-nos uma parábola, chamada parábola do servo cruel, por assim dizer. E nessa parábola nós vemos as duas direções e as duas dinâmicas do perdão, uma vertical e uma horizontal. A primeira parte da parábola mostra-nos um empregado que ao chegar o seu patrão vai e lhe pede que lhe perdoe a sua dívida. Narra-nos o Evangelho que era uma quantia grande que ele devia. Na tradução mais fidedigna do Evangelho seria como que 30 toneladas de ouro. Imaginemos, é um valor imensurável, essas 30 toneladas de ouro que devia esse empregado ao seu patrão. Ele cai por terra, suplica, clama, dá-me um prazo, vou te pagar. Já estava prestes a ele e sua família ser levada para a escravidão porque não tinham como pagar. E nessa súplica o patrão teve compaixão e perdoou aquela dívida. Perdoou, perdoou. Mas nada dessas 30 toneladas de ouro, olha a quantidade que perdoa esse patrão. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nessa dinâmica e nessa direção vertical do perdão, acontece entre nós, empregados, e Deus que é nosso patrão. Se formos, de fato, pensar quanto pecamos, ixi, talvez muito mais que 30 toneladas. Porque todos os dias pecamos e pecamos a torta direita a todo momento. E quantas vezes nós até nos questionamos, mas será que Deus me perdoa? Será que Deus vai me perdoar? Mas isso daqui, mais uma vez eu fiz, meu Deus, parece meu pecado de estimação. Será que Deus vai me perdoar diante de todos esses meus pecados? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, além do evangelho, essa figura do patrão que sim perdoou, nós olhamos para o Salmo. E o Salmo 102 vai nos dizer assim, Pois Ele te perdoa toda culpa e cura toda enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca com carinho e compaixão. Diocese em Evangelização E aí, Todos. E aí, todos. E aí, todos.